Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem por receptação de objetos roubados e porte ilegal de arma de fogo. A denúncia dava conta de que ele seria um dos assaltantes que baleou um soldado do Exército Brasileiro durante uma tentativa de roubo na noite de segunda-feira, no bairro Brasil Novo, o que não foi confirmado. Jackson Michael Nascimento, de 18 anos, foi preso no habitacional Macapaba, vizinho ao bairro onde ocorreu o crime. A informação repassada à polícia veio pelo 190 e indicou que ele estava no apartamento 404 do Bloco 18. Na chegada da PM, o dono do apartamento foi comunicado sobre o caso e autorizou a revista do imóvel. Lá, o suspeito foi encontrado deitado. Embaixo da cama estava um notebook, tablets, uma máquina de cartão e um celular. Dentro de uma máquina de lavar, os policiais acharam um revólver calibre .38 escondido entre as roupas. Jackson foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do bairro Pacoval.